É rapaziada, estou indo viajar, estou indo agora nesse exato momento ir lá buscar o Juninho, estamos indo para o Ultimate Drift, a primeira etapa do Drift que vai ter esse ano, lá no interior de São Paulo, infelizmente a gente queria ficar aqui para poder gravar a marazão, fazer bastante conteúdo para vocês lá, então espero que vocês fiquem com a gente nesse conteúdo que vai ser muito top, então galera, nós vamos viajar e vocês vão viajar junto com a gente, então eu já estou com a mala pronta aqui, eu tinha combinado com o Juninho de sair 5 horas da manhã, acabou que o despertador não despertou, ou despertou e eu não escutei, e estou saindo agora galera, aqui ó, 10h30 da manhã, estou indo lá buscar o Juninho e nós estamos seguindo viagem para Barbários, lá no interior de São Paulo e vocês vão junto com a gente, beleza? Bora lá! Ai ai ai, vou botar isso aqui, dentro daqui, dentro daqui, vou botar isso aqui. Levar um colherzinho Tomando uma arcoinha Nossa, o Joninho deve estar doido Porque Combinado era Cinco horas da manhã Caiu minha carteira Combinado era cinco horas da manhã E eu perdi o horário Fazer o que? Acontece? Mas não tem problema, a gente tem bastante tempo pra chegar Tempo pra fazer a viagem tranquila Parece que vai ser umas Dez horas de viagem E suave Vamos que vamos, agora vamos lá buscar o Joninho É nóis Estava descansado Dormi bem, agora a gente pode seguir viagem direto Parece que vai ser umas Dez horas de viagem, eu estava vendo aqui no GPS Mas vocês vão viajar junto com a gente Estou indo agora lá buscar o Joninho Está um dia bonito aqui Tem umas nuvenzinhas, mas o céu está azul Agora vamos seguir viagem Vocês vão junto com a gente Já deixa o like Se inscreve no canal Quando a gente está rumo a bater aí Meio milhão de inscritos Graças a vocês Muito obrigado mesmo, de coração Logo, logo a gente está batendo Meio milhão de inscritos E deixa nos comentários O que eu posso fazer Quando a gente bater Meio milhão Beleza? Conto com vocês Esse canal é de vocês Então vocês é que vão decidir O que eu vou fazer Com meio milhão Aquele que comentar mais Eu vou fazer Cheguei aqui na casa do Joninho E aí, doutor Está pronto já? Já estava esperando, né? Agora é Nem tem o relógio Mas é meio dia A combinada era às quatro da manhã Não, cinco Não inventa Era às cinco horas da manhã Combinada Ah, então está suave Era às cinco horas da manhã Mas não tem problema, cara É, não tem muito Porque viajar é É uma vihora de viagem Não, de boa A gente só se atrasou seis até agora Não, mas está de boa Mas a gente nem saiu Então Está tudo certo Deixa eu ver se essa faca está gelada Só dar uma análise da hora E... Vou meter marcha então, mano Porra, mas é pesado, né? Vai sair o e tu Vai mal Meu pai é mal Vamos dar ele Nossa Marcha, o teu pai vai quando mesmo? Sexta? Ele vai chegar lá sábado Teu as coisas estão prontas? Então Então, marcha Vai embarcar na viatura de pau Então vamos dar ele Vamos dar ele Vamos que o céu está azulzão aqui, ó Graças a Deus Não vai ter chuva Vamos seguir Vamos poder andar Sem empurrada aqui até lá Bora? Bora, vamos aí É, Jorim Estamos aonde agora? Posto Pelanda Mas aqui já é São Paulo, já, né? Não, ainda não, né? Claro que é É? Tem um par de registro, então Tem um policial ali com a bandeira de São Paulo Então, aqui já é São Paulo Essa balinha é chique, né? Uma gaiva Tá, agora é o seguinte Dia ainda Nós temos que... A gente vai chegar lá o quê? Uma meia-noite, eu acho Meia-noite, uma hora da manhã Jogando direto, a gente chega umas 11, né? Mas vamos levar uns inscritos juntos Porque, tipo, a gente grava tudo o que acontece Então, quando a hora próxima parar A gente grava aquele cachorro ali, ó O que que tem? Nossa, olha o cachorro, mano Caralho, o cachorro é virado em orelha, mano Parece uma hiena, viado Tadinho do cachorro, cachorro feio da diabo Tá, vambora, vamo Vamos meter marcha que nós temos estrada pela frente Vamos que vamos Cara, eu não sei tu Meu Deus, mas eu tô cansado Mano Ó, mostra a plaquinha ali, Jardim Aí, ó Aí, galera Chegamos Hertódromo Barbários Graças a Deus, né? Graças a Deus, chegamos Ó, já dá pra ver a nossa nave ali, ó Aonde? Cadê? Ali, ó, tô vendo aqui, ó Aqui, ó Você tá sujo aqui pra viagem Quando eu chegar mais perto, vai dar pra ver Cara, eu vou te falar Foi uma coisa das viagens de manhã, então você ativa pra mim, tá? Nossa, nós pegamos muito trânsito, né? Foi Aí, galera 1h35 da manhã Oi, deixa eu te falar uma coisa, mano Tô com saudade de tanto dia Sério? Caralho Aí Chegamos Vamos parar lá, cara Aqui? Ou já vamos parar lá dentro, lá Aí, galera Vamos lá Tá molhando na carga, né? Vamos ver como tá aí Aí, cara Chegamos agora aqui Vai, vai Nossa Senhora Você quer? O que que deu? Sério? Sério? Trancou o dedo da porta? Não, mas tá suave, meu O dedo tá aqui no lugar, né? Porra Ó, o carro do teu pai tá ali Cadê a viatura? Vamos ver se tá tudo certo ali Olha lá Só falta o carro do Jorge Ali, ó O meu tá ali, ó Ah, o pneu tá E o carro do campeão tá aqui, ó Segundo Vai ficar Esse dois carros aqui vai fazer a final, galera Ó, imagina, Julinha Isso é da hora, hein? Isso é da hora Se não se tivesse Aqui tá, rapaziada O novo carro do Dudu Aqui é o carro do Dudu Não, acho que eu nem vou ir mostrar a plotagem, né? Vai que esse vídeo saiu antes dele divulgar É, pode ser Pode ser, mas Ah, olha o poder aí Foi da hora, ficou bonitão É bonito mesmo E ali tá Vamos ver ali P0 aqui, ó Aqui tá o carro do cabeça Ô, Jorge, eu pensei que foi o Renan Isso é o carro É esse aí, meu Gente, o pneu, né? Gente, o pneu aí, meu O que é isso? O que é isso? Isso é um cachorro, viado O que é isso, velho? Ó, mano, tem jeito aí dentro, velho Eu vou abrir Tem alguém aí? Oi! Nossa, finalmente, mano Nossa, que dor Não, cara, o que é isso? Nossa, tá doendo muito Deixa eu levantar Oi, galera Ô, deixa eu sair aqui Que tá doendo Ai, sério, tá doendo Ai Ó, teu carro, Jorge Deixa eu pegar minha mochila aqui O que vocês estão fazendo aqui? Pegar minha mala Calma, calma Como assim? Que mochila, o quê? Como é que você... Tá aberta Ai, eu tava trocando de ouro Vocês... Como assim? Não entendi Nossa, senhora Vocês... Vocês... Ai É aqui que eu leio as costas É aqui que não vai ficar A gente viajou 900 quilômetros Cara, deu mais de 10 horas de viagem A gente viajou ali Vocês não deram nem comida pra nós Não, mas não é como eu Eu preciso ir no banheiro Eu também Mas a gente conseguiu ir no banheiro também Vocês tão falando, sério? Quando vocês conseguiram parar É aqui que não vai ficar Como assim, a gente? Tipo, nós? Cara, e os teus pais? Nós quatro Sara, como é que tu tá aqui, Sara? Ai, eu vim aqui dentro Mas o teu pai e tua mãe vão me matar Não vai Tá tudo de boa, Jorge Eles deixaram? Gostaram de surpresa? Deixaram, todo mundo deixou Tá, mas a gente não tá sabendo Como é que... É que assim, a gente queria fazer uma surpresa Daí, tipo, a gente falou que o nosso pai não deixou Mas eles deixaram É Deixa eu trazer até minha mala, olha Aqui, ó Tá tudo aqui dentro A gente vai ficar aqui em São Paulo É É São Paulo, né? Aqui em São Paulo É, é São Paulo Cara, a gente veio pro evento de drift Não é São Paulo É o interior de São Paulo Então ela vai ficar no interior de São Paulo Ó, deixa eu só falar uma coisa A gente tá na Barbários Aqui, ó Nossa, que lugar grande Então, só que é o seguinte Sim A gente não tem nem onde ficar A gente vai ficar aqui num quartinho Que o João Barião vai deixar pra nós A gente bota a música com a abertura ali Ah, a gente já se acostumou a ficar ali dentro Nossa, como é que vocês fazem uma dessa, mano? O que vocês não avisaram? Não sei Vocês estão achando graça É porque a gente quis fazer uma surpresa Tá, não, mas a surpresa da hora Tipo, se você já me avisasse Ia ser da hora Vocês podiam ter vindo dentro da caminhonete de boa Não, mas ele foi melhor A música que vocês estavam escutando Tava da hora, hein? Tava da hora? A gente tava assim, ó, lá dentro Mano, vocês viajaram 900 quilômetros Indo, caçando na caminhonete Cara, e se acontece um acidente, mano? Aí lá nós... Tá de boa Porque vai... Vocês vão bater ali Até chegar lá nos... Sabe? Nossa, a sorte de vocês aqui não choveu Porque tá com rasgo aqui Tentaram roubar, ó Oi, esse... Ai, vou deixar meu mochão Esse valeu quase caiu, né, gente? Verdade Gente, nem pra dar comida pra nós, né? Mas ele não sabia que vocês estavam aí? Gostou dela? Não, eu vou... Confesso que eu gostei Mas eu tô de cara Eu não sei nem o que falar Que nós é raiz Tá, o que nós vamos falar pro baleão? É isso que vocês falaram Mano, pro baleão A gente falou que você tava aí Eu não sei o que fazer Juro por Deus Mano, eu tô feliz Vocês estão aqui, mas... Não, eu também? Tá suave? Como assim, mano? Mas vocês são loucos Vocês rodaram 900 quilômetros Aqui dentro da caminhonete Sim, foi suave Mano, eu tava reclamando Da viagem lá dentro Sentado no banquinho Com o ar-condicionado Vocês estavam aqui Mano, e a hora que nós ficamos No trânsito, na fila O calorão? A gente tava fazendo live no PVD Quem assistiu eu tava... Live? Vocês estavam na caminhonete fazendo live? Sim No PVD Mas alguns lugares parou a área Não sei onde vocês passaram Aí quando vocês pararam... Ah, vocês estão com bateria no celular até agora Sim, quando vocês pararam no posto... É, o meu acabou agora Quando vocês pararam no posto A gente foi lá e comeu Vocês saíram? Vocês saíram da caminhonete? A gente fez xixi também É porque tem um furo aqui, né? Daí dá pra ver Dá pra espiar pra aqui E por que quando vocês desceram no posto Vocês não encontraram a gente já? Que a gente queria fazer surpresa Quando vocês chegavam aqui Daí a gente viu que vocês pararam Mano, se das suas pontas... Meu Deus do céu Vocês são óbvios Tá, agora vamos lá Ver a gente com... Tá, cara de surpresa? Mano, vocês deram sorte Que tipo... A gente veio com a caminhonete até a etapa Porque normalmente a gente deixa a caminhonete no hotel E vem com outro carro Tipo, de apoio Ah, mas a gente fica uma coisa que vem andando Só que essa velha não pegou o hotel A gente vai ficar aqui Num quartinho que o Barion deixou pra nós dois Ah, já que vocês estão acostumados com a caçamba Então... Ah, a gente dorme Nós dormimos qualquer lugar Eu só tô com muito sono E dor nas costas É, muita dor nas costas Ah, vocês estão com dor nas costas Por que será, né? Vamos procurar um negócio pra comer, então? O que eu mais quero Jorge, não tem nem lugar pra dormir Tu acha que vai ter alguma coisa pra comer? Ah, vamos procurar Pô, que horas são? Eu tô perdida 15 pras duas da manhã Meu Deus Passou rápido até, né? Mas é isso, tipo... Você demorou, Jorge, lá na tua casa O teu carro já tá aí, ó Como não é a minha casa? Quando é que vocês entraram? É dois dias Como é que vocês entraram na caminhonete? É que lembra quando a gente tava lá na tua casa Daí tu deu pra todo mundo aquele negocinho pra entrar E a gente lembrou que você deu pra sarda E a gente teve Aí a gente pegou Vocês estão desde lá no meu apartamento? Pegamos água Nutella e bolacha, né? Sim Pegamos a Nutella do Cauã E um lenoninho também Tudo no canal da vida Vocês gravaram ainda? Vocês gravaram ainda? Foi aventura, né? Só que a gente parou de gravar Foi uma baita aventura A gente parou de gravar quando tu saiu Que a gente viu que tu saiu Só que a gente não queria fazer barulho Daí eu parei de gravar Mano, tem que começar a cuidar das coisas agora, hein? Ah, então vocês não tem que ver Não, eu gostei, eu gostei Foi da hora que vocês vieram Eu tô feliz que vocês estão aqui Eu tô de cara com a Sarah A Dudinha Mas a Sarah e os teus pais deixaram mesmo? Não, deixaram A gente conversou muito com eles Aí, tipo, foi muito em cima da hora Mas ele sabia o que vocês iam virar caçamba? Jorge, eu tô com raiva de você Porque eu soube que tu falou pro Julinho Que ia sair 5 horas da manhã Sim, manajinha? Vocês foram lá pelas 10, 3 É que eu me atrapalhei no horário Eu me atrasei um pouquinho Nossa, a gente dormiu lá, mano Foi mó desconfortável É, e choveu a noite toda Aí depois nós desceu pra pegar uma coisa Tá Vamos procurar um negócio pra comer E vamos falar com o Barião Se dá pra vocês dormirem em algum lugar ali também Tá Vamos entrar agora num lugar bonitinho Mano, que loucura é essa, Jada Os gurus são doidas, cara Ih, nós tão agindo como se... De boa, ó Normal, aham Nossa, eu ia estar destruído a entrar Sei lá, vamos lá, vamos Não, depois dessa eu já vou até embora Tô indo, tchau Vou andar a cavalo Galera, se inscreve no canal Se você não é inscrito Olha Não me falta mais nada Eu tô de cara Deus Tchau 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 Tchau